O Internacional que segue monitorando o mercado para a janela de transferências e já definiu que buscará um novo goleiro para a próxima temporada. Com o fato da Copa América acontecer no meio da temporada, o Campeonato Brasileiro não vai parar, ou seja, o Rocher vai perder nove rodadas do Campeonato Brasileiro. A ideia do Inter é trazer um goleiro reserva para o lugar de Rocher quando ele não estiver à disposição. Além disso, também quero te falar sobre o Johan, que por meio das suas redes sociais deu uma alfinetada no Grêmio, o jogador que nos últimos dias, inclusive, demonstrou interesse por parte do Internacional em contratar esse jogador. No vídeo de hoje, quero te falar mais sobre essa situação e também sobre o jogador do Atlético Mineiro que está forçando a sua saída e, inclusive, tem o seu empresário conversas já com o Internacional. Então, só antes de começar esse vídeo, para a vinheta! Bom dia, Colorado! Sejam muito bem-vindos com novas informações aqui sobre o Internacional. E só antes de a gente começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também os sininho das notificações, que é muito importante, assim, sempre que tiver vídeo novo no canal, o teu celular vai sempre ficar notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de quatro dias e é para homens de todas as idades, então não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Bom, vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional e eu quero começar realmente aqui conversando com vocês nessa sexta-feira. O Inter que faz a sua penúltima atividade hoje no CT Parque Gigante, o Inter treina amanhã no sábado ainda, não no CT Parque Gigante, no Estádio Beira Rio, aqui pela correção. E nesse momento o Inter basicamente já finalizou realmente o time que deve vir a campo. O técnico do Ártico D já definiu a escalação para o jogo do próximo mingo às quatro horas da tarde contra o Bragantino, tá? O time que deve vir a campo deve ter o goleiro Sérgio Rochê no gol, retornando já da seleção uruguaia. Aí na lateral direita a presença do Fabrício Bussos, a dupla de zaga com Vitão Mercado e na lateral esquerda o René. O meio de campo com Johnny ao lado do Bruno Henrique, mais à frente a Lampa Trick com o terceiro cartão amarelo não pode jogar. Aí vai jogar o Pedro Henrique, mas não centralizado, não na mesma função da Lampa Trick, sim uma dupla de centroavantes ao lado do Valência. E aberto um de cada lado, o Vanderson e o Maurício. Esse é um time bem ofensivo, diga-se de passagem. O Bragantino também vai vir com uma escalação bem ofensiva, ele que já tem esse cacuete. Eles vão vir também com três atacantes. A tendência é que venha a Mosqueira, Sasha e juntamente com esses dois jogadores há uma dúvida aí entre o Thiago Borbas, que é um centroavante assim de origem, ou até mesmo o Elinho, tá? Então eles vão vir também com um trio de ataque. E além disso o próprio meio campo deles já é bem ofensivo. Por exemplo, tem o meu armador que é o Lucas Evangelista, que é um belo jogador. A dupla de volantes, a tendência é que possa ser ali o Jadson Silva ao lado do Matheus Ferdantes. E vai ser esse, no meio para frente, o Bragantino que vai vir sim com uma escalação bem ofensiva, inclusive com laterais ofensivas, que é o caso do Juninho Capixaba na esquerda e do Aderlan na direita, tá bom? Outra coisa que eu quero te falar também é sobre uma busca de goleiros para a próxima temporada. Sim, o Inter vai buscar goleiros para a próxima temporada, por quê? Bom, vai ter Copa América no ano que vem e o Rocher, o Campeonato Brasileiro já avisou, né? A CBF já avisou que o Campeonato Brasileiro não vai parar na Copa América, vai seguir. E aí, os jogadores convocados vão perder nove jogos do Campeonato Brasileiro. E aí, os jogadores como o Valencia, como o Rocher, como o Arangues, são jogadores que, por exemplo, vão ficar de fora do Inter, né? Óbvio, o caso sejam convocados, mas o caso do Rocher, do Valencia, são jogadores que são sempre convocados pelas suas respectivas seleções, então a gente realmente não pode imaginar algo diferente disso. Então esses caras vão perder nove rodadas do Campeonato Brasileiro. E o que o Inter está tentando fazer, tanto como situação, quanto como oposição? Trazer reposições para esses jogadores para essa próxima temporada. No caso do Valencia, trazer uma reposição para ele, um cara para jogar ao lado dele também. No caso do Rocher, vender o Kehler, a ideia do Inter é se desfazer do Kehler, ou por empréstimo, ou por uma venda. A ideia é que o Serge é por uma venda, e aí trazer um goleiro reserva. É para ser reserva do Serge Rocher, mas não um goleiro assim, ah, eu estou contratando esse cara para ser reserva do Rocher. Não, um goleiro que realmente tem o nível para jogar no Internacional, obviamente, e um goleiro que possa disputar a posição com o Rocher, até porque o Rocher não é um jogador insubstituível. A ideia também é que esse cara chegue para disputar a posição, e aí o treinador que estiver no Inter, seja o Kudeu, seja outro cara, ele defina quem vai ser o titular. Mas a ideia do Inter é trazer um outro goleiro e se desfazer do Kehler agora no final de temporada. O mesmo serve para o Valencia, a ideia do Inter é se desfazer do Luiz Adriano, e aí trazer um cara para o banco de reservas mais afirmado, e além disso um cara também para jogar ao lado dele. Até se fala, por exemplo, no nome do Davidson, que seria, por exemplo, uma dessas possibilidades. Outra coisa também que eu quero te falar para vocês é sobre o Johan. O Johan é um jogador que está na mira do Inter, ele está com o contrato terminando no fim da temporada, é um jogador que já pode assinar um pré-contrato e vir de maneira gratuita. Ele é um jogador que, nesse momento, poderia vir de graça para o Internacional, é um meio armador, é um camisa 10, então se encaixa ali nas características que o Inter quer. E recentemente, por meio das suas redes sociais, por meio do Instagram, ele mandou uma indireta, alfinetando o Grêmio. Ele publicou ali um TBT, um melhores momentos dele, com gols no Grêmio. Inclusive tem um gol de falta que ele faz naquele último jogo do Campeonato Brasileiro, o Grêmio Atlético Mineiro, que é aquele jogo onde o Grêmio é rebaixado para a segunda divisão. E ele postou o vídeo desse gol que ele fez. Inclusive dando ali, botando o olhinho, botando o emoji de olhinho dele fazendo o gol no Grêmio. E realmente é um cara que parece que realmente tem negociações com o Inter, tá? Inclusive fez essa, não digo flauta, mas fez assim direta, veio que até daqui a pouco de maneira proposital, tá bom? Falando também sobre um outro cara do Atlético Mineiro que pode pintar no Inter, e também de maneira gratuita, é sobre o Isaac. O Isaac é um atacante de 19 anos, uma grande promessa do Atlético Mineiro, que tá com o contrato terminando em abril. Ele tá com um embrólio com o Atlético, porque o empresário dele, que é o André Cury, acabou não entrando em um acordo com o Atlético para renovar o contrato dele. Então ele é um jogador que inclusive nem aparece mais na lista de jogadores profissionais do Atlético Mineiro. Ele saiu ali do plantel do site oficial do Atlético Mineiro, ele voltou para a base. O Atlético Mineiro não vai continuar dando essa vitrine para ele, em função dessa renovação de contrato que não acontece. E ele tá com todo um embrólio, tá com uma situação muito parecida do próprio Alberto, naquela época do Santos. Só que o caso do Isaac é mais fácil que o duro aberto, porque ele vai ficar com o passe dele na mão, ele vai ser um jogador que vai ficar livre no mercado. É um jogador que vai poder decidir para onde ele vai querer ir, por exemplo, nesse final de temporada. Na verdade ele tem contrato até abril, né, com o Atlético Mineiro, mas ele agora em novembro, por exemplo, já pode assinar um pré-contrato e sair também de maneira gratuita. E o Inter foi um dos clubes no qual ele foi oferecido. Por quê? Porque o Inter é um cara, é um time que tem um certo trânsito com o empresário dele. Por exemplo, no Inter joga o Romulo, joga o Alan Patrick, joga o Matheus Dias, joga o Maurício, joga o Arangues. Joga jogadores que são agenciados pelo mesmo grupo de empresários, né, pelo mesmo grupo ali, por exemplo, do André Cury. Então, é uma negociação que também pode acontecer, porque seria um jogador numa carência do Inter, que é um centroavante, né, um cara ali para chegar para ser reserva, principalmente porque o Inter vai se desfazer do Luiz Adriano. É uma promessa, é um jogador que chega com aquelas, é... o mesmo status de promessa, por exemplo, do próprio Alberto. Ele chega com esse mesmo status. Então, é um jogador que sim, realmente, pode vir para o Internacional e o melhor de tudo, 5 mil euros, poderia, por exemplo, vir de maneira gratuita. Mas deixa aí nos comentários que eu quero saber a tua opinião sobre essas duas contratações, tá bom? Então, um grande abraço a todos vocês, solto logo mais suas informações. Valeu, falou e foi!